Vai ganhar Certificate Então não se preocupem se não foi First, Second Place, que o que importa é a gente competir É isso? Né? Né participar? Alright, I'm going to now Team Starter 1 Cadê a galera do Team Starter 1? Here? Very good So, third place, terceiro lugar João Paulo de Oliveira Aê, João Stay there Who is coming to take the pictures? Ok Good Look there Ok, second place Sofia Temele Great Great And first place Isabelle Bahia Congratulations Ela ganhou uma T-shirt The Greatest Feller Uma Golden Medal E a Hundred Buds Ela vai ganhar o Golden Star Bud Very good Very good It's very good to be in first place A picture together Já tirou? Smile Smile Great Thank you very much Ok So, tivemos dois competidores aqui Então a gente tem o second place Nicolas Where is Nicolas? Where is Nicolas? He's gone He's gone He's gone Ah, Nicolas gone And first place, Thalita Hey, Thalita Congratulations Where is her Golden Star Bud Teacher? Teacher Now you go Look at the picture A galera do Team 1 Team 1 Team Star J lost Team Star J lost Team Star J lost Team Star J lost Não confiam o ninguém do Team 1 There Very good Third place Third place Vida 1 21 Loara Jesus O que aconteceu? O primeiro lugar é o Max Machias! Onde é o Max? Onde é o Max? Onde é o Max? Fugiu! O Max! O que aconteceu? Eu não sei! Oh, o Max não está aqui! O primeiro lugar é Isadora Rosado! Wow! Nice dress! And nice shoes too! Congratulations! Show the t-shirt! Show the t-shirt! Very good, congratulations! Picture? Ok, good!